A vitória é grande Eu pra te abençoar Ninguém vai te resistir Pois eu vou te revestir De poder e de unção Te levantar com minhas mãos Para muito te usar Filho meu, não tem mais Eu estou contigo e sou O grande Jeová O Senhor te ungiu para triunfar Veja o varão de branco Que ao seu lado está É o anjo do Senhor Que veio para te ajudar Levante a sua mão Que a vitória te dará Ninguém vai te resistir Pois eu vou te revestir De poder e de unção Vou te levantar com minhas mãos Para muito te usar Filho meu, não tem mais Eu estou contigo e sou Eu estou contigo e sou O grande Jeová As correntes vão cair O céu vai se abrir O céu vai se abrir Você pode exaltar O Senhor vai te tocar Com torque de poder Teu coração vai se encher E o fogo vai se encher E o fogo vai arder Em todo o teu ser Ninguém vai te resistir Pois eu vou te revestir De poder e de unção Te levantar com minhas mãos Para muito te usar Filho meu, não tem mais Eu estou contigo e sou O grande Jeová Ninguém vai te resistir Pois eu vou te revestir Pois eu vou te revestir De poder e de unção Te levantar com minhas mãos Para muito te usar Filho meu, não tem mais Eu estou contigo e sou O grande Jeová Sou o teu mar Sou o teu mar